Cara, tá seguindo aí? Sim, sim. Pode ir, pode ir de pito, sabe onde é? Qual que é a troca? Nossa! É, sem freio, sem freio. Vamos cair só a máscara, chefe. Todo mundo de máscara, viu, galera? Tô a caminho. Tá bonita, hein, chefe. O pessoal que tá aí tá com a gente aqui, eles já estavam em reunião com o Nozo, entendeu? Tranquilo. Ah, não. Não, 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 não. Aqui, patroa. E aí, Lang, passa a visão pro patrão aí. Aqui, Galego, aqui. Não tá escutando nada. Um hospital no Norte, perto de uma loja. E aí, o mesmo pegou e falou que... É... Veio caçando onde que era esse hospital. Passou lá que não, Valora, por favor. Pedindo uma vó. Falando que queria trabalhar lá. Eu não entendi muito bem, não, entendeu? Como é que ele sabia que lá era o hospital e tal. Ele falou que veio... Ele falou que trabalhou com isso. Trabalha com o quê? É, isso que a gente quer saber também. Ele falou que era médico. Ah, pera, vamos lá ver o que que é. Pra mim era esse cara matrão. Então, vai lá, entrevista ele lá, ô. O cara com cara de velho. O CD. Vai lá. Não era CJZ? É, mas é que eu não quero entregar o nome dele, né? Mas pelo jeito eu vou ter que entregar, porque ele não tem... Entrevista com o homem. Você quer que eu vá? Isso. Não, tá bom, eu vou relaxar. Vamos ver. Ô, paizão. Vamos falar de novo. Vamos de novo. Grita aí mais alto, tá aqui. Eita, porra. Caralho, se não fossem meus amigos, eu estaria com medo, viu? Ô, vamos conversar aqui. Vamos falar da sincera agora. Tá vendo que tem um tanto de gente ali. Nem que se eu jogar pedra, eu derrubo todo mundo. Ó, fala pra nós o que aconteceu desde o começo, vai. Qual que é o seu nome, de onde você veio. Eu posso explicar ali na frente pra que todo mundo me entenda. Pode, vai até a escada, até a escada. Não desce a escada, não. Mas fala sem tremer. Certo, pessoal, tudo bem? Não tá aparecendo, né? Chamo o Bruno. Não tá entrevista de emprego, não, viu? Não, tá aparecendo. Pode ir até o ponto. Não é, o cara tá trazendo tudo aqui. Mas pode falar. O que aconteceu? O que aconteceu foi assim, eu precisei de um atendimento no hospital. E até assim, fui até o mesmo. Cheguei no hospital, conheci, tipo, lá na porta do hospital. Encontrei duas pessoas falando do lado de fora. Porém, eles falavam um pouco alto. O que eu consegui ver... De novo? Não, não é ele, não. De bolsa verde, cabelo meio rastafari. Bem, e logo em seguida, eu fui chamado pra ser atendido pra dentro. E o seguinte, eu segui a doutora. Cheguei lá, seguindo a doutora, eu perguntei pra ela. Moça, o que acontece nesse hospital do norte? Que o povo tava falando lá de fora. E ela me disse assim, esse hospital do norte, eu queria trabalhar lá, porque, tipo, lá é mais gostoso trabalhar e eu gosto do norte. Porém, não tem tantos chamados. Eu falei assim, certo, moça, mas, tipo assim, aonde que ele fica? Ela falou assim, fica lá no norte. Então, tipo, saí de lá e fui pro norte. Fui lá em Paleto. Tipo, andei muito em Paleto. E fiquei procurando lá. Fiquei procurando e tal. E foi assim, eu falei assim, meu, eu não vou perder uma viagem, né, pra poder só vir aqui e não achar onde é que eu, tipo, pra mim é até preferencial trabalhar no norte do que trabalhar no centro. Cheguei lá no norte. O que aconteceu? É, não achei nada lá em Paleto. Não achei, rodei, 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 não achei. E aí foi aonde eu fui descendo. Não é ele, mano. A voz mudou, galera. Aí eu falei, tipo, passar perto da delegacia. Cheguei perto da delegacia e não encontrei. E foi aonde eu falei assim, meu, eu vou subir no local mais alto daqui pra mim poder conhecer aonde é. Subi tudo lá, olhei de binóculos. Na hora que eu tava descendo, eu vi algumas luzes acesas. E daí eu, tipo, vi algumas luzes acesas, vi uma janela com medicamentos e tal. E, tipo, não dando tanta ideia, assim. E aí eu tava indo embora, foi esse rapaz que chegou lá, o de máscara aqui do senhorzinho. E daí foi ele que me abordou. Portanto, eu já tava indo embora. E daí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim procurar emprego. Eu vim procurar emprego, porque falaram pra mim que tinha um hospital no norte. E foi aonde ele falou, como que você veio parar aqui? Eu falei assim, meu, tô procurando, já faz, tipo, umas duas horas que eu tô andando aqui. Agora que eu acabei achando aqui. Pera, volta aí rapidão. Como foi que você viu os medicamentos na janela? Como que é? Dá pra ver na janela, pô. Você olhar de dentro, de fora, pra dentro, você vê os medicamentins na janela. Tipo, as partilheiras, sabe? Entendi. Entendeu. Ô, naru, naru. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho certeza que não é ele, cara. Pera aí, mano. Só tem uma forma de conferir. Tá, pode ser pergunta. Você olhou de cara longe, certo? Certo. Como que você não viu uma placa gigante em cima da casa lá, escrito motel? E você raciocinou que fosse um hospital? Eu acho que você não prestou muita atenção. É ele? Então vamos lá, vou repetir pra você. Eu passei de binóculos, olhei lá em cima, e a partir do momento... Como que era o nome dele mesmo? Foi aonde eu encontrei. Entendeu? Foi aonde que eu vi. Porque pra você descer de lá, você não vai pular lá de cima, né? Eu acredito eu que... Como é que você viu coisa lá, sendo que tem porta lá e a porta é fechada? Meu amigo, se você quer ir lá, vamos lá. A gente pode ir lá pra você ver, que dá pra você ir do lado de fora. Só ver aqui, ninguém tá me tomando pra você descer. Mas eu não tô descendo, meu amigo. Não tem ninguém dando risada aqui, não. Tô todo marrentão, hein, mano. É, não tem ninguém dando risada aqui, não. Qual que é seu nome mesmo, moço? Desculpa que eu esqueci. Tô tentando lembrar de que diga que foi. Como? Isso, Bruno Thomas. Tu chegou tem quanto tempo? Faz aproximadamente duas semanas. Aproximadamente que eu tá menos. É, você tem algum... Você vê do interior, você tem algum primo? Alguma coisa assim? Não, não. Eu tinha só as pessoas mesmo que eu conhecia. Como eu disse, tipo... Pra eles, eu tenho uma carga horária muito extensa. Extra-corpórea, sabe? Fora de mim, assim. Eu também trabalho num hospital, sabe? Mas eu tenho medo. O cara falou o nome no lugar do vulgo. Entendi. Eu não tenho um vulgo, eu me chamo de Bruno. Não, não. Meu nome. Tá entendendo. Entendi. Já morreu quantas vezes na cidade aí, filho? Nenhuma. Nenhuma. Put... Meu Deus. Desculpa, escorregou aqui. Responde, filho? Nenhuma. Já falei. Tem que ter a primeira vez, né? Gente, só pra atualização, eu tô indo a pé, tá? Bom, tem certeza que não é ele? Mano, eu tenho 50% de certeza que sim, 50% de certeza que não. Porque a voz muda, mas a teoria é a mesma. O que vocês acham? A voz mudou? O chefe, muita gente no interior perdida, hein? O que tá acontecendo? Eu acho que tem que dar uma esquentada na boca dele. Bruno, tu acorda pra vida dele. Você não me passa a sua posta, 33, 73. Acho que você veio do mesmo ônibus. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta. Eu mesmo, você fica aqui naquele dia, mano. Qual que é a sua profissão? Minha profissão aqui na cidade ou fora da cidade? Aí tu tá de brincadeira com a minha cara, né? Calma aí, Bruno. É, você tirou. É fora da cidade, Bruno. É fora da cidade. É lá no interior. É. Lá no interior. Fora da cidade, eu trabalho com... O chefe. Com cirurgia, traumatologia, buco-maxilofacial. Que? Meu Deus do céu. Sete mundo, carai. Ah, não, meu irmão. Como é que é? Eu não entendi. Entendi. Fora da cidade, eu trabalho com cirurgia, traumatologia, buco-maxilofacial. Mas aqui na cidade, eu trabalhava no hospital como enfermeiro. Ô, naru na. É a tropa do CDA que tem... E no interior, né? No momento, eu tô desempregado. Ô, naru na. Mano, só me interrompendo. O CJzinho acha que ele colocando essa máscara, alguém vai achar que não é o CJzinho? Qual foi, Dutio? Qual foi, Dutio? Eu ouvi o talento. Eu ouvi o talento. É. E aqui na cidade, você trabalha de quê, meu querido? É difícil. No momento, eu tô desempregado. Não, mas como tu consegue repetir pra mim fora, tu faz o que mesmo? Como eu esqueci aqui já? Cirurgia, traumatologia, buco-maxilofacial, reconstrução... Ah, mano, vai, 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 vai. Olha isso aí, pega aí. Cara, eu nunca vi um emprego tão longo aí. Cara, eu não vi um emprego tão longo. Ô, CJzinho, você tem que parar de se meter em rolê aleatório aí. Eu, muitas coisas só acontecem quando eu não tô trabalhando, moço. Por que você não apareceu mais cedo, hein? Puta que me pariu, velho. Oi, Naruto. Ô, irmão. Você é um talento, viu? Pô, eu tenho uma dúvida. Você é um talento raro, você é um talento raro. Ô, Bruno Thomas, Thomas. Você já foi entregar currículo em algum lugar mais? A não ser ali onde você foi? Aonde você foi? Nossa, não. Eu fui no hospital daqui, sabe? Ah. Então, desde quando eu cheguei, eu fui no hospital daqui. É demais. Eu entreguei lá. Eu só entreguei lá, porque eu já vim com uma caixa de recomendação, né, do Vale. Então... O que? Qual que é o passaporte dele? 33, 73. Tadinho, mano. Chegou toda semana, nem fudendo. Não, nós vamos destruir ele. Como que é? 33, 73, meu. Passaporte. Eu cheguei e falei... Ah, desvai eu. Tá, ô, mano. Eu vou te mandar a tru da tru. Você tá, tipo, perdidaço no lugar errado, na hora errada. E aqui na cidade, mano, aonde foi que te falaram que você vai sair entregando currículo aí e vai sair de boa? Não dá, tá ligado? Porque tem gente na cidade aí que trabalha de forma que não é fachada assim, tá ligado? Não é legal, mano. E, tipo, tu tá aí na teoria errada de que você vai chegar, por mais que você chega de boa e tudo mais, eu sei que tu é um profissional da área experiente aí, mas tem gente que mexe com as paradas erradas, tá ligado? Sim, sim. Eu te entendo. Tipo, eu sei que você tá, tipo, na moral, mandando a real do que que tá rolando e que você tá realmente perdido, mas, mano, você caiu numa situação que, porra, você não tem como, tá ligado? É, eu acho que eu tô percebendo. Mas o foda é que ele veio com recomendação pra trabalhar no hospital e tava procurando outro hospital lá no norte, tá ligado? Então, por isso que eu ainda acho que, tipo, assim, por mais que ele foi sem maldade, ele foi na maldade, mas, tipo, foi sem maldade, mas, tipo, foi sem maldade, mas foi na maldade. Não tem como. Patrão, patrão, não tem como. Ele foi sem maldade total. Olha o emprego que o cara falou que eu nunca nem vi na minha vida. Isso não existe, isso não existe. Deixa eu fazer a pergunta aí pra você aí. É reconstrução de fácil crânio. Olha aí, que porra é essa? Se ele estiver na maldade, não tem como. É pro pessoal que é vítima de descendente. Eu vou metaforando pra ele. Abre seu GPS aí, por gentileza. Ô, Dutinho, o muro tá abaixo de cima com essa roupa aí, hein? Tá no seu GPS? Vai, moleque, eu vou te deixar aqui também, se você quiser. Tem um H de outro tamanho lá. É o hospital, se você tá procurando. Hospital no norte é fácil, só você coloca no GPS, porra. Pera que é Pinocchio. Porra, verdade, tu tem razão. Porra, tá. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Agora eu entendi, porra. É ele, beija ele, é ele. Ô, Bruno, te pediu a pergunta, qual é o seu CRM, mano? Oi, eu não tenho CRM, eu tenho o CRO. A profissão minha é trabalhada no CRO. Toma, valeu. Toma, toma, toma. Toma, toma, foi lá, toma. É, brinca com o cabelo. Tava já chinelada. Eu acho que, assim, ele tá naquela lá que foi... Cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Que ele foi sem querer, tá ligado? Ou seja, você é dentista. Tem que ser um livro, porque senão ele vai de novo, sacou? Dentista. Não, mas ele é dentista. Ou não, né, sei lá. Eu tô entendendo mais nada. Sinto que você não foi o primeiro, nem faz o seu último que vai acontecer isso. Mas você tem que entender que, tipo, você não pode fazer essa parada aí, tá ligado? Que você fez. E ainda mais quando você fala que vem do interior e tudo mais. Lá no interior é totalmente diferente daqui. Por mais que algumas coisas sejam parecidas, é totalmente diferente, sacou? Eu sempre entendo e compreendo. E não vai procurar currículo não, viu? Nem emprego. E coloca a coisa na sua cabeça, você tem futuro, viu? Pode... Ô, velho, é tua deixa aí. Tu que achou a cria, tem que resolver aí. Pô, eu sei que você pode entregar currículo, mano. Tem uma mansão lá perto da praça, aí tu pode entregar o currículo lá, se quiser. Pô, tem uma favela ali que tá escrito complexo do peixe, também pode estar à vontade, né? É lá, é lá. Lá, lá, pior que ele se recebe mesmo. Sabe lá, ele te arruma emprego lá, viu? É do lado do hospital, por exemplo. É, é. É o peixe batista, ele te ajuda a batir. É só ele levantar lá, sobe com a cartola na cabeça que você arruma emprego lá. Ele trabalha com isso aí de dentista que você mexe. Aí tu chega lá e fala no teu currículo, Bruno? Como que é teu currículo aí, mano? Fala teu currículo pra gente aí. É, tem que ver. Vai que a gente... É, fala aí. Meu currículo é o vindo do interior. Trabalhei no hospital do... No hospital Austin interior como enfermeiro. Fui me destacando sobre a mesma posição que foi na... Acabei encontrando aí algo lá que... Que eu acabei me destacando entre os demais. No qual eu fui convidado pra fazer parte da capital. O que que ele tá ali? E... O que me aconteceu lá, que eu já tava quase ingressando no corpo... Tá no bloquinho de notas também. No corpo administrativo do hospital. Porém, quando eu fui chamado pra vir pra capital, eu fiquei até um pouco triste, né? Porque eu deixei muitas pessoas conhecidas do hospital lá que eu gostava bastante. Mas depois eu fui me adaptando e... E acabei... Acabei percebendo ali... Galera, tem que tomar essa taxada, mano. Que não era o meu foco principal. Que às vezes a gente precisa perder alguma coisa... Tem que tomar essa taxada pra ele não fazer de volta. Ele não pode, tipo, se basear em interior e na cidade. E qual a sua profissão vindo pra cá? E qual a sua profissão? Abra a porta, mariguinha! A minha... Desculpa. A minha profissão... É. Ela é enfermeira no Hospital Alte. Mas, como... Não sei se vocês sabem, lá... Lá não tem médicos nem residentes que atendem lá. Apenas... Apenas enfermeiros que atendem lá faz... Portanto, que a gente não faz nenhum procedimento cirúrgico ou muito invasivo. A gente faz apenas algo relacionado à enfermagem. Como a campanha de vacinação. Como a campanha de medicamento e prevenção. Qual a sua especialização? Minha especialização como enfermeiro? Isso. Sua especialização em geral, em geral. Lá a gente não trabalha como especialização exatamente, né? Mas é formado em quê? Bucu maxilofacial. Não. Eu sou... Sei nem falar isso, véi. Dissepeneiro, tadado. Pra você ver o nível de ignorância. Então, lá pra você ver... Caralho! Caralho! Pessoal... Vou pular do minhasco. O que aconteceu? Eu trouxe atenção. Nossa. Toma, lacrado! Eu sou... Sou dentista formado pela FH1 na Araras. Fiz o curso de odontologia. São... São oito semestres. Quatro anos integral. Fiz a minha especialização na PUC de Campinas. Mano, que isso que ele tá fazendo? Ele tá matando o erro, né? Ortodôntica e cirúrgica na PUC de Campinas. Não sei o que eu vou falar. Que fez uma especialização de traumatologia bucomaxilofacial. Pra vocês que estão rindo e não sabem. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que é isso. Ele tá falando fora do RP. O que é isso? Isso a gente trabalha com trauma de face e crânio. Quais são os traumas de face e crânio? Face de osso zigomático, osso frontal, osso parietal, osso sagetal, osso cipital. A gente trabalha também com lesão de mento. Mas ninguém tá zoando com emprego, galera. A gente tá falando de dentro do RP. Então, a gente tem muita coisa a agregar ali. A gente trabalha também com lesão de espinha nasal, vômer. A gente trabalha com urbículo ocular, abocinador, masseter. São coisas assim que a gente trabalha. Porém, são coisas assim que às vezes as pessoas não conhecem. Assim, que como eu falei, é um nome muito complicado. Muitos aí debocharam, né? Vamos dizer assim. Por não conhecer a profissão. Mas é algo que o dentista faz, por exemplo. Se você sofre um acidente e quebra a sua região do queixo ali, que a gente chama de região mentoniana, é o dentista que reconstrói. Se você sofre um acidente, sofre uma lesão de chão de crânio, que normalmente ocorre próximo ao hospital, próximo ao osso temporal, é o dentista que reconstrói. Qualquer lesão de crânio, é o dentista que reconstrói. O dentista solta. Entendeu. Entendi. Bacana, bacana. Mas é com todo respeito. Ninguém tá debochando, mas a gente tá muito perdido da onde você veio, onde é essa cidade que você tá começando. E nessa cidade aqui, a gente não convido falar desse procedimento, então é... A gente não conhece, entendeu? No máximo, o pessoal dá um de pirona, faz um carinhozinho, e é isso. E aí, patrão, o que você acha? Deixa eu, por favor. Vai lá. Não, não, pode ir. Confesso que eu descobri assim, nessa coisa aí agora. Muito obrigado aí por falar... Relaxa. Caralho, o Emerson passando correndo lá no fundo? Disciplina aí, rapaziada. Bom, vou deixar a deixa pro pessoal resolver aí. Bom, não sei se você vai sair daqui. Acho que não tem ninguém debochando aqui, não é por mal. É que você só tá meio errado aí do lugar que você tá, entendeu? Isso. Agora eu percebi. É, é o que o rapaz falou aí. O que a gente tá rindo aqui é de você tá perdido e chegando no lugar e tal, entendeu? Exato. Mas ninguém tá debochando aí da tua profissão ou do que tu faz não, de boa. Relaxa, amanhã todo mundo vai gabaritar e sair no Enem. Tô tranquilo. Os dois não caem no Enem não, pô. Na verdade, até admiro essa tua área de traumatologia, mano. Admiro muito. Ah não, você vai começar com esses papos, não. Mata essa porra logo. Mata ela, mata ela. Mano, então... Toma. Vé aqui, ó. Ah, tá bom, mano. Pronto. Hoje em dia, o dia em dia vai lá, provavelmente você não tem... Será que ele consegue fazer auto-reconstrução? Mas a primeira vez que eu venho matando, cara, a gente teve uma aula por uma cirurgia dele mesmo. Não, mano, o engraçado foi que a gente tava falando de um negócio normal, o cara... Ele misturou, mas misturou muito. Alguma coisa pra ajudar ele lá? Vai precisar de um bom seu master de ar reconstituidor aí agora. Não, o desgraçado não é um esprego, cara. Calde alinhamento? Mano, então, às vezes, tipo, ele não vai ter que tomar calde alinhamento, mas é só que, tipo assim, aqui dentro, mano, ele não pode ficar conectando o mundo aqui fora e RP, tá ligado? Senão, se for assim, mano... Descavia...